A Paz do Senhor! De norte a sul do país, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil tem convenções filiadas com dedicados servos do Senhor na liderança. Aqui no CGADB na TV, o repórter Jorge de Andrade tem entrevistado muitos deles. Hoje, a conversa com o presidente da Seymadac. É com você, irmão Jorge! Olá, pastor Gilberto Silva e você que acompanha o CGADB na TV. O nosso entrevistado de hoje tem uma chama ardente por missões. Pastor Pedro de Abreu Lima, muito obrigado por nos receber aqui nesse momento. É um honro, um prazer muito imenso estar neste momento falando com os nossos telespectadores que com certeza estão atentos a ouvir esta voz missionária, esta voz que fala para todo o Brasil. Aqui estamos para dizer que Jesus é bom e a sua bondade dura para sempre. Bom, vamos conhecer. O senhor vem lá das terras longínquas do Acre. O senhor nasceu num berço evangélico ou não? Conta um pouco da sua história, do seu início de caminhada. Olha, o meu pai aceitou a Jesus há mais de 50 anos, certo? E eu fiz também a minha decisão por Cristo nos meus 16 anos de idade. 16 anos de idade, confessei a Cristo como o Senhor e Salvador de minha vida. E no ano de 79, já caminhando para os meus 18 anos, eu comecei a levar a palavra de Deus nos lugares mais remotos no estado do Acre. Isso ainda em 79, chegando já para a década de 80. Começamos já a falar de Jesus. E em 81, oficialmente, assumi o primeiro campo missionário. Ainda rapazinho com 19 anos, caminhando para 20 anos de idade. Enfrentei as selvas amazônicas, nas regiões mais distantes do nosso estado. Como é para um jovem, naquele tempo, sem muitas estradas, sem muitos recursos, talvez somente com a fé, com a esperança, assumir tamanha responsabilidade? Olha, na época, o pastor presidente de nossa convenção era o pastor José Rodrigues Moniz. Ele acreditava muito na força jovem. E ele perguntou a mim e disse, Você é um homem escolhido por Deus para o campo missionário. Na hora que você quiser sair para a obra como missionário, você tem liberdade. Quando, de repente, o escuto de oração e doutrina era segunda-feira. E logo em seguida, ele já me indicou para o campo missionário. Eu saí de Rio Branco, em lugares que enfrentávamos estradas, lugares muito dependiosos, que representavam, naquele momento, uma caminhada de mais de 100 quilômetros para chegar na base do campo missionário. E dentro das selvas, nós, muitas vezes, fazemos caminhada de 15 dias, dentro das selvas, para atender os seringais e atender as comunidades ribeirinhos e áreas centrais. Bom, e naturalmente, você teve muitas experiências gloriosas e marcantes com essa responsabilidade toda, aos 19 anos de idade e num lugar remoto. Muito bem. Uma das experiências mais interessantes que eu enfrentei, irmão Jorge, foi quando me convidaram para dirigir um culto. Era dois dias de viagem dentro das selvas. E eu aceitei o desafio. Me perdi dentro dos Varadouro. E naquela caminhada, Deus fez algo grande. Eu cheguei numa casa, já com fome, não tinha comido o dia todo. Quando, de repente, encontrei uma casa que tinha, lá nós chamamos, manta de charque de jabá. E eu, de repente, entrei naquela cozinha, e daquele rapaz, naquela casinha de palha, e preparei um almoço. E quando eu estava para almoçar, chegou um cachorrinho latindo, desesperado, e, de repente, chegou o dono da casa. E eu ainda não tinha nem comido ainda. Isso já era por volta das 18 horas. Tinha caminhado o dia todo. Eu digo, meu senhor, eu entrei dentro da sua casa aqui. Eu estava perdido. Me perdi nos Varadouro. E saí nessa casa, vi que tinha comida, e fiz a comida. E aquele rapaz olhou e disse, graças a Deus, irmão, eu sou crente também em Jesus Cristo. Eu já estava com mais de dois anos aqui, nunca tinha passado um crente na minha casa. Eu informei para onde eu estava indo. Ele disse, eu sei onde é. Irmão Jorge, e nós chegamos naquele seringal, naquela colocação. Sabe o que era lá? Era um terreiro de macumba, onde fomos chamados para dirigir aquele culto. Chegando pessoas dos seringais, com facão, outro com espingarda. Mas o mais importante é que Deus nos deu graça. Levamos o evangelho do Senhor naquela noite. E ali, mais de dez pessoas foram possuídas por demônio de uma forma tenebrosa. Mas o Senhor bradou dos céus, repreendeu os demônios, porque a palavra do Senhor nos afirma. E de, em seu nome, expulsai os demônios. E ali o Senhor repreendeu aquela carta de demônios, e houve mais de cinquenta decisões. E hoje, para a glória de Deus, é uma grande igreja, onde faz parte, na Assembleia de Deus, que se chama Nova Califórnia, que hoje ficou para o estado de Rondônia. É uma igreja muito abençoada, e nós fomos um dos fundadores daquele lugar. E começamos em batalhas espirituais, e Deus bradou e fez grandes maravilhas. Que toda glória, toda honra, todo louvor, seja eternamente para Deus. Mas, naturalmente, nessas circunstâncias, o Senhor saiu de lá muito motivado, empolgado. E em algum momento o Senhor pensou, assim, em titubear ou titubeou, em relação à profissão, sustento e obra missionária? Olha, Deus me deu uma graça, é a bondade e a misericórdia dEle que está sobre nossas vidas. Deus não deixou-me, em momento nenhum, desistir. Eu enfrentei em esmalárias, muitas malárias. E naquele tempo nós não tínhamos salário. O salário era o amor. O nosso pastor nos enviava para lugares distantes, e ele só nos dizia, vai, estou te enviando como um missionário. E aí nós íamos, e Deus sempre cuidou muito bem de nós. Um dos fatos marcantes no meu ministério, nessa época, que os seringueiros, eles fazem um sapato que tira da borracha da seringa, faz o sapato de seringa, que a gente chama. Então eu dirigi culto, muito tempo, calçado com sapato de seringa. E entrei dentro de Rio Branco, calçado com sapato de seringa, porque o lugar era muito pobre dentro das selvas. Mas Deus foi tão generoso, que Ele cuidou muito bem da minha vida. Em seguida, que eu estava já com dois anos na obra solteiro, em seguida eu casei. Quando eu cheguei a casar, a minha esposa acreditou e foi comigo para o desafio. Mas é interessante que, em momento algum, Deus deixou-me desistir. Sendo que o nosso primeiro filho, que ainda estava no ventre, e sua mãe sendo gerado, a malária foi muito forte e nós perdemos o primeiro filho. Mas, mesmo assim, nós não desistimos. Nós ficamos ali, implantamos igrejas. Nós tínhamos igreja, irmão Jorge, que nós caminhávamos dentro da mata três, quatro dias para chegar naquelas comunidades. Mas foi uma coisa muito gratificante, que o nome do Senhor foi glorificado. Eu cheguei numa casa de uma certa senhora, que ela já estava com dois dias dentro de uma rede, sem poder levantar. E ali, aquela senhora, quando eu estava conversando com ela, eu disse, senhora, o que está acontecendo? Ela disse, olha, eu estou com hemorragia, não tenho condições, o único gadinho e galinha, porque nós já vendia, acabou com tudo, mas eu não consegui ficar boa. E, naquele momento, levantamos as mãos e fizemos a oração da fé. E aí, aconteceu o que disse São Tiago, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. O Senhor levantou aquela mulher. O fluxo de sangue estancou e, depois de dois dias que eu voltei àquela casa, aquela senhora preparou o almoço e disse, Jesus me curou, já sou uma selva dele e eu quero que o Senhor ore pelos meus filhos também. E ali, todos confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, porque viram o milagre do Senhor nosso Deus. O Senhor foi, de fato, forjado na prova. Jovem, recém-casado, um filho no ventre, perde a criança por causa de malária. De alguma forma, como é que o obreiro tem que se preparar para essas eventualidades que fogem ao controle humano e que são factíveis e suscetíveis e possíveis na vida de cada um? Olha, irmão Jorge, quando eu saí para a Seara do Mestre, eu orei ao Senhor e eu entrei dentro da mata por três vezes quando fui chamado para a obra ainda solteiro. E eu disse, eu vou voltar porque isso é emoção, é um desejo, e eu vou voltar. Mas, por volta de nove horas da manhã, na casa de um irmão chamado Chico Gomes, Deus falou comigo através de um arrebatamento de sentido. O Senhor disse, vai, porque eu sou contigo. Eu vou aperfeiçoar o teu caráter cristã. Não temas, eu estou contigo. Então, quando eu passei por algumas provas, passei sete anos trabalhando na obra sem ter salário. Não tinha salário nenhum porque as igrejas, os lugares onde nós estávamos abrindo, não tinha recurso. Os irmãos trabalhavam da seringa, da borracha, da castanha, e não tinham como nos ajudar somente com a comida. Mas, irmão Jorge, uma coisa interessante. É quando o obreiro é chamado por Deus. Nem a fome, nem a peste, nem a glória, nem o povo. Nada tira você deste alvo, deste posicionamento, desta chamada, a qual Deus tem colocado no coração de um obreiro. É como disse Paulo a Timóteo, Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro, que não tenha de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Ainda disse mais Paulo, Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Então está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 a seguir, e no capítulo 2, versículo 15, o obreiro não tem a sua vida por preciosa. Quando ele é chamado, ele tem algo que fala dentro dele, o poder do Espírito Santo, que move o coração dele e que faz ele ir sem olhar para trás. Se olharmos para trás, a Bíblia diz que não podemos olhar para trás, porque o obreiro que colocou a mão sobre o arado de Deus não pode olhar para trás, porque o Senhor cuida muito bem de nós. Na verdade, o campo está aí, né? Só depende de nós trabalharmos em todo o tempo para poder ver os frutos. Com certeza, você que está acompanhando essa entrevista está sendo muito abençoado aqui com as palavras do pastor Pedro de Abreu e Lima, presidente da CIMADAC, Convenção de Pastores das Assembléias de Deus no Estado do Acre. Intervalozinho rápido e a gente já volta com mais conversas sobre esse ministério glorioso do Senhor Jesus na vida de um homem. Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre, vamos estudar nas lições bíblicas adultos, a igreja eleita. E nas lições bíblicas jovens, Josué, tempo de conquistas. Conheça também nosso currículo completo do berçário à fase adulta. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado. Uma revista de aprendizado para o novo convertido. Adquira também material de suporte exclusivo aos professores. Pasta de visuais com ilustrações para complementação das aulas de toda a fase infantil. Livros de apoio às lições de jovens e adultos. Revista Ensinador Cristão, com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Faça já o seu pedido pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Se você é professor ou atua no departamento de ensino de sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão, um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta aqui no CGADB na TV. Eu gostaria de pedir a você que compartilhasse esse vídeo, que falasse para os seus amigos que esse programa existe, porque eu tenho certeza que vai edificar muitos que estão na caminhada cristã, especialmente aqueles novos obreiros, aqueles que pretendem servir ao Senhor no ministério. Então, compartilha esse vídeo. Pastor Pedro, nós estamos vivendo num tempo pós-moderno, um tempo em que a igreja cresceu absurdamente no Brasil, é a maior força religiosa do país, segundo o IBGE, e aí a gente percebe que existem muitos que se prontificam para o ministério, mas não trabalham bem essa questão da convicção do chamado. Como é que o senhor vê a importância disso no ministério, no seu ministério, agora como pastor, pastor-presidente, líder de convenção, na formação de novos obreiros? Olha, entendo e vejo que na formação de novos obreiros, nós precisamos realmente trabalhar o obreiro, a capacitação na palavra, trabalhar o caráter do obreiro, a santidade, a purificação, a regeneração, para que o obreiro saiba que ele foi escolhido para combate, para lutas. Ele não pode ficar na retaguarda. Ele tem que ficar na frente de combate e não ter sua vida por preciosa. Um dos pontos interessantes que eu enfrentei na minha jornada, nós abrimos alguns campos, ainda como missionário. Nós abrimos o campo, um lugar chamado, que hoje é um município, chamado de Santa Rosa do Purus. Para chegar nesse lugar, era tenebroso, na beira dos rios, enfrentando as pragas, piúm, catega, casaca de couro. Era muitas pragas que tinha, mas nós fomos lá, implantamos a igreja. Hoje, para a glória de Deus, é um município. E temos obreiro, temos igrejas, e Deus tem feito coisas grandiosas. Como também, hoje, Acrelândia, que é próximo a Rio Branco, a 150 quilômetros, nós abrimos também aquele trabalho, implantamos igreja, abrimos área em terras bruta, madeiras grossas, como naquela época, castanheira, cedro, enfim. Nós derrubamos uma hectárea, e ali implantamos a igreja. Hoje, para a glória de Deus, aquele terreno que nós pegamos a custa zero, hoje esse terreno custa aproximadamente 2 milhões, que já essa história que eu estou lhe contando, é história há mais de 30 anos atrás. Mas a coisa mais importante, irmão Jorge, é você saber que o obreiro, ele tem que acreditar. Quando ele é enviado, ele não pode temer o perigo, ele tem que enfrentar. Mas um dos pontos principais para os obreiros atuais é procurar ser sincero e fiel, porque a Bíblia nos recomenda, seja fiel no pouco, para que eu te coloque no muito, sobre o muito eu te colocarei. Um dos pontos principais para os novos obreiros é prezar pela fidelidade a Deus, manter a fidelidade ao Senhor nosso Deus, como o próprio Senhor fala no Salmo 101, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Então Deus está em busca de obreiros fiéis, obreiro que não tenha sua vida por preciosa, que ele não queira saber aonde Deus está lhe enviando. Ele quer saber que quer ir, ser útil aonde Deus está lhe mandando, como disse o próprio profeta Isaías. Isaías, quando ele ouviu a voz do Senhor, a quem enviarei, quem arde por nós? Ele disse, eis-me aqui. Quando você diz, eis-me aqui, você não está procurando saber se o lugar é bom ou um lugar ruim. É acesso, é águas, é mata, é cidade, é povoado. Como é a situação? O importante é que tenha almas e que você diga, eis-me aqui. Então eu entendo que o obreiro que deva ser enviado, o primeiro ele tem que ter posição de sua chamada e de sua vocação. Não só desejo, mas chamada e vocação e entender que é o momento de Deus para a vida dele. E quando ele vê o perigo, quando ele vê as necessidades, ele tem que perseverar. Ele precisa persistir. Não abre mão do seu objetivo, da sua chamada, porque está vendo, talvez, perigo, adversidade. Ele não pode parar porque vê essas situações. Ele tem que enfrentar e se propõe ser fiel, independente de quaisquer que seja a situação. Interessante isso que o senhor está falando porque tem a ver com o caráter. aquele que é transformado, que tem uma experiência, ele tem um caráter também transformado igualmente. Com certeza. Ele tem que ser chamado, vocacionado e ter o caráter de um verdadeiro cristão. Porque o obreiro, irmão Jorge, ele é provado. Ele é provado em muitas situações. Porque quando ele é provado e aprovado por Deus, ele está apto para fazer a obra do Senhor e cumprir o índio do Senhor e levar o índio a sério. É como dizia, na época, o nosso saudoso pastor José Rodrigues Muniz, ele dizia, na época do cruzeiro, ele disse, o obreiro tem que estar preparado não para carregar cruzeiro, mas levar a cruz. Então, hoje, nos dias de hoje, o obreiro tem que estar preparado para a realidade que estamos enfrentando hoje. Não pensar no real, mas na realidade. Quando no coração dele, ele tem o desejo de ganhar almas, de zelar pelas almas, cuidar da alma. Então, o que vai acontecer? Esse obreiro, com certeza, ele vem dentro de uma chamada, de uma vocação. Deus, com certeza, trabalhou o caráter dele, trabalhou o coração, trabalhou a mente, trabalhou ele por completo. E ele precisa ter a certeza que ele foi chamado, chamado, para fazer a diferença como um obreiro que não tenha de se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Talvez o fracasso de muitos obreiros mais jovens, e até mesmo o abandono da chamada, se explique por vacilar nas convicções. O senhor pensa assim? Eu concordo, porque quando o obreiro vê o perigo, vê as necessidades, e se ele fugir de um compromisso que o obreiro não pode fugir, jamais, independente da idade dele de cristão, ele tem que se manter, se manter na oração, na palavra, nas vigílias, ele tem que procurar estar bem munido da graça e da força do Senhor para vencer as tentações. Porque as tentações que hoje está aprendendo muitas pessoas é rei de poder e glória. Onde Jesus foi tentado lá no deserto, que Satanás ofereceu para ele no início do seu ministério, rei do poder e glória. Então, hoje nós, obreiros, temos que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque o inimigo ele trabalha de uma maneira muito sutil e o que nós temos de mais importante em nossas vidas é a presença de Deus. A presença de Deus em nossas vidas, aonde nós chegamos, nós mudamos a situação de comunidade, de serigais, de vilas, de povoado, porque a presença de Deus faz a diferença. e eu tenho uma experiência nesses últimos tempos, nós chegamos em uma comunidade chamado Rio Gregório, se você tiver uma oportunidade de conhecer lá, isso é muito importante, lá era dominado por tantas densas trevas, bebidas, drogas, pessoas aprisionadas de muitas formas, de muitas maneiras, mas Deus fez uma obra estupenda. Sabe o que aconteceu com o ex-cachaceiro? Hoje sou homem de Deus, nós temos presbíteros, diáconos, até pastores, nós temos nessa região, mas primeiro, o obreiro precisa se mostrar para a glória de Deus o exemplo, ele chega na comunidade, ele tem que ser exemplo dos fiéis, para que toda a comunidade veja nele a presença de Deus e quando a presença de Deus está com você, Deus manifesta a sua glória através de curas, libertações, batismo no Espírito Santo, renovações espirituais, hoje o Gregório, nós estamos chegando a mil crentes dentro do Gregório, estamos com dez congregações e um tempo central, é isso na beira do Rio Gregório, que acomoda uma média de 450 pessoas sentadas no nosso templo lá, então o que que acontece, nós começamos a ajudar aquele missionário com mil reais mensais, o missionário chegou para mim e disse, pastor, só não precisa mandar mais dinheiro para mim, porque agora aqui nós já temos rendabilidade que nos sustenta, sabe o que que é isso, é a presença de Deus que faz a diferença, os comerciantes, eles dizem, pastor, depois que a Assembleia de Deus chegou nessa comunidade, mudou a vida das pessoas, pessoas que vinham, vendiam naquela época o seu tabaco, que eles fazem tabaco e mói, outros traziam o seu feijão, a sua farinha, vendiam, e gastavam tudo com cachaça e voltavam para casa chorando sem ter nada para dar de comer os seus filhos, mas hoje eles dizem nos comerciantes, pastor, essas pessoas, Deus mudou a vida deles, eles vendem hoje o seu material e volta com bastante alimentação para a sua casa, mudou a situação deles, mudou até a situação do nosso comércio, hoje a nossa vila é outra, porque a presença de Deus, quando o Senhor chega, Ele transforma as situações. Pastor, o senhor está com 41 anos praticamente de ministério, né, como é que o senhor faz para se manter sempre assim, ativo e motivado? Olha, é como eu estou lhe falando, a presença de Deus, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, e quando Deus nos chama e nos escolhe, é como disse lá o Nuri de Salmo, andando e chorando, mas consigo, nós trazemos o quê? O molho, a gente traz as bênçãos de Deus, o resultado do trabalho, o resultado espiritual vem, então, o que me traz muita alegria no meu coração, é ver que nesse decorrer de tempo, o senhor me deu uma oportunidade de hoje ser o presidente dessa nossa convenção, já com seis mandatos, e dentro desses seis mandatos, nós abrimos mais de 20 campos missionários, e dentro desses campos missionários, milhares de almas confessaram a Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas, então, isso é uma grande motivação, porque o preço de uma alma não tem dinheiro, não tem nada humano que possa se comparar com o valor de uma alma, o preço de uma alma, então, meu Jorginho, isso é uma motivação que eu tenho no meu ministério, que levo aos meus amigos novos obreiros que estão iniciando, é a chama, Deus nos chamou, Deus colocou dentro de nós um compromisso com a sua obra, com a sua seara, e o meu lema, quando eu iniciei em 2009, na frente da convenção, foi o tema, foi Sem Madac e o campo missionário, por que o campo missionário? Quando eu observava pessoas que para participar de um culto, tinha que descer rios cinco, seis, oito dias para vir participar de um culto numa comunidade, pessoas que andavam dentro das selvas três dias para participar de um culto, Deus colocou no meu coração motivação para levar a Assembleia de Deus para essas comunidades e para a glória de Deus, com o apoio das igrejas vizinhas, nós abrimos mais de trezentas congregações nos lugares mais remotos no estado do Acre, então isso é alegria no nosso coração e eu digo a você, querido irmão, que tem o desejo de fazer missões, abra mão de tudo e entre nessa seara, porque o nosso Deus vai cuidar de ti, da tua família, Ele vai cuidar de você de uma maneira inagualável, mas você precisa ter compromisso com a seara do Mestre, faça isso e você vai ver a forma que Deus vai bradar na sua vida, não fique só com ah, eu estou pensando, eu estou achando, se você tem convicção e chamada, apressa-te, porque nós estamos na última hora, então Jorginho, eu entendo assim, nós estamos na última hora, é momento de nós guerrearmos e fazermos as coisas acontecerem porque Deus tem pressa. Muito bem, que benção, que edificação, e você que está conosco, que benção tê-lo aqui, esse programa é feito para você que está no ministério, para você que está desejando o ministério e para você que já está há bastante tempo no ministério, ele serve como um bálsamo para a sua vida, vamos a um rápido intervalo comercial, eu peço a você que não pule o vídeo, que assista, porque essa mensagem que vem a seguir é uma mensagem que ajuda a manter este trabalho. Música 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 Estamos de volta com o CGADB na TV, hoje conversando com o pastor Pedro de Abreu e Lima, presidente da Assembleia de Deus no Acre e membro da Convenção Geral na mesa diretora como segundo secretário. Pastor Pedro, como é que está nesse momento em específico a convenção dos ministros das Assembleias de Deus no Estado do Acre? Olha, Jorginho, pela bondade e graça de Deus a nossa convenção ela marcha em marcha triunfante. De uma forma especial quero agradecer ao pastor José Wellington da Costa Júnior que tem sido um apoio através da nossa CGADB tem nos ajudado, tem estado presente, a secretaria da nossa convenção sempre está presente, tesouraria, a nossa CPAD sempre está presente no Acre e o que eu quero dizer é que a nossa convenção ela avançou bastante. quando nós assumimos a convenção no Acre em 2009 nós tínhamos uma média de 202 votantes que votaram em 2009 certo? Mas Deus fez algo estrondoso nossa convenção cresceu como falava recentemente pegamos com aproximadamente 40 campos hoje nós estamos chegando a 70 campos autônomos através do campo missionário que temos avançado estamos chegando uma média de 1.100 ministros no Acre certo? E Deus tem feito coisas grandiosas as nossas igrejas elas têm crescido Deus tem manifestado a sua glória apesar das guerras e das batalhas espirituais que fazem parte desta lida mas Deus no controle tudo tem dado certo eu quero muito louvar agradecer a Deus pela vida da nossa CGADB mais uma vez a nossa CPAD que sempre está presente levando os melhores materiais hoje mesmo no Acre nós estamos hoje nós estamos inaugurando um centro de evangelização na cidade de Tarauacá um lugar bem amplo que o nosso pastor ali conseguiu com muitas batalhas e a semana passada nós conseguimos também uma estrutura em Acrelândia foi inaugurada eu estava presente no domingo ali foram coisas grandiosas então Deus tem embradado em nossa convenção temos lutado pela paz pela comunhão estão lutando também a respeito do nosso centro de convenções de nossa Sem-Madaque já está em andamento e cremos que iremos concluir aquela obra então o que eu quero dizer que o Acre está em marcha triunfante unido com a CGADB e dizendo Deus no controle de todas as coisas Amém e o senhor foi eleito para a CGADB já alguns mandatos e atualmente ocupa o cargo de secretário um dos secretários da CGADB como é que foi para o senhor sair lá do Acre e vir para a mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil Olha irmão Jorge eu entendo que foi a bondade e a misericórdia do Senhor sou eternamente grato ao meu Deus e ao pastor José Uélito Bezerra da Costa que foi o meu primeiro mandato com o pastor José Uélito segundo mandato agora com o pastor José Uélito Júnior tem sido uma bênção pastor é uma coisa que não tem explicação é Deus nos colocando no meio de homens compromissados com o reino homem que tem visão ampliada eu agradeço muito a Deus e a todos os nossos ministros das Assembleias de Deus no Brasil que tem nos dado essa oportunidade nos deram esse voto de confiança e nós temos procurado honrar este voto honrando com a nossa Assembleia de Deus no Brasil no Acre enfim é uma coisa que nos foge de palavra todas as palavras seriam poucas porque só a bondade e a misericórdia do Senhor um acriano que veio lá do meio das selvas do campo missionário hoje na mesa diretora eu só tenho mesmo agradecer a Deus e a família do pastor José Uélito de fato são experiências enriquecedoras e também um testemunho de que a filialidade traz sucesso não é isso? é verdade eu fico muito grato meu Deus porque da onde eu saí um homem que há 40 anos estava calçado com sapato e seringa com estopa nas costas e sempre eu digo para alguns colegas usando roupas usadas sete anos sem ver cor de dinheiro quando foi meus primeiros sete anos na obra depois Deus me traz como presidente da convenção seis mandatos e agora dois mandatos na mesa diretora nacional que toda honra toda glória todo louvor seja para o Senhor nosso Deus eu tributo tudo a Ele Jorginho porque se não fosse Ele o que seria de mim? o que seria de nós? então Deus Ele é maravilhoso e Ele me encontrou Ele me encontrou eu sou uma testemunha fiel lá do Salmo 101 os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo então fui encontrado por Deus e Deus tem nos abençoado tem nos honrado e nós rendemos a Ele graça e como disse o salmista no Salmo 103 bendiz o minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome eu nunca devo esquecer de nenhuma das suas bondades e misericórdia então Deus tem sido generoso comigo quero te agradecer Jorginho por ser um amigo um companheiro uma pessoa que Deus levantou dentro da nossa CPAD nossa CGADB é um homem que não tem a sua vida por preciosa que tem procurado fazer o melhor em prol do reino dos céus então nos louvamos a Deus pela tua vida também e aqui fica a nossa eterna gratidão por este momento que Deus nos dá para falar ao nosso Brasil a nossa família de assembleianos que está em toda essa nação e digo Deus está no controle vamos que vamos porque nós somos a igreja do arrebatamento e nós não podemos mudar jamais remover os marcos antigos e o nosso marco é que Jesus salva cura batiza no Espírito Santo ele é realmente o senhor de nossas vidas e a Assembleia de Deus ela já está dentro dos seus 110 anos não é isso? e ela veio para fazer a diferença e você procure ter orgulho de ser um assembleiano porque Deus nos escolheu para fazer a diferença e dizer que ele é soberano e não temos a nossa vida por preciosa hoje com 57 anos no dia 30 agora de março com a benção de Deus completarei 58 anos e estamos caminhando aí já há 41 anos dizendo que Jesus salva cura e batiza no Espírito Santo você que está acompanhando essa entrevista percebe que o pastor Pedro de Abreu e Lima tem aquele mesmo vigor não é? igual Josué mesmo vigor do início da caminhada pelas palavras dele nós sentimos realmente que isso é uma verdade muito obrigado pela sua audiência muito obrigado por estar conosco fazemos votos de que você tenha sido ricamente abençoado com esse programa e que possa você compartilhá-lo para os seus amigos para os seus colegas de ministério a fim de que possam também receber um pouco do muito do que o Senhor nosso Deus tem feito na vida do pastor Pedro de Abreu e Lima muito obrigado então fica com Deus até a próxima oportunidade se o Senhor Jesus assim permitir como sugeriu o irmão Jorge compartilhe esta entrevista com o maior número de pessoas que puder você também pode curti-la e comentá-la se ainda não é inscrito em nosso canal inscreva-se e para receber lembretes de novos conteúdos postados ative as notificações abraços a todos e para receber notificações